Se você for tentar, vá até o fim, se não nem comece. Vá até o fim. Isso pode significar perder amores, amigos, empregos, talvez até a cabeça. Vá até o fim. Isso pode significar três ou quatro dias sem comer. Isso pode significar congelar no banco de um parque. Isso pode significar deboche, rejeição. Solidão. Solidão. Pense nela como um presente. E todo o resto como teste a sua persistência. O tamanho da sua vontade de chegar lá. Você vai chegar. Vai ser melhor que qualquer coisa que você possa imaginar. Vá até o fim. Você nunca vai estar sozinha.